Por outro lado, confirmam-se as piores suspeitas sobre a causa da queda do avião. As autoridades colombianas declararam esta noite que ao chegar ao local do acidente, constataram que o avião não tinha combustível nos tanques. Vamos ouvir o que disse o coronel Fred Bonilla, é o secretário nacional de segurança aérea da Colômbia. Podemos afirmar claramente que a aeronave não tinha combustível no momento do impacto. Nesta mesma coletiva, o coronel colombiano se referiu ao vazamento da gravação da conversa nos minutos finais do voo entre o piloto na cabine de comando e a torre de controle de Medellín. Segundo Bonilla, a gravação foi encurtada em alguns trechos, não é oficialmente divulgada, mas ele não desautorizou alguns dos principais momentos. São muito importantes esses momentos. Nós vamos reproduzir alguns deles, quatro deles. Começamos com o avião pedindo prioridade para pousar. Vamos ouvir. Há uma dubiedade aqui quando ele fala, eu tenho uma emergência de combustível. Nós temos a ilustração. O Lâmia está fazendo espera, por último, mais alto que todos os outros. Ele está a 21 mil pés. O horário vocês têm aí, vocês têm a topografia aqui, porque vocês vão entender depois por que nós estamos colocando esse desenho. Há 21 mil pés, ele está muito alto. E quando ele diz que ele tem um problema de combustível, ele não foi claro se está faltando combustível, o que lhe daria uma tremenda multa ao pousar, ou se ele tem algum problema com o sistema de combustível. E a reação da controladora é dentro do regulamento. Ela deixa a critério do comandante dizer se ele precisa ou não de muita pressa. Vamos então agora ao segundo trecho. A pressa é grande. O piloto joga o avião para baixo quando ele percebe que a situação é grave. Na verdade, já tinha percebido. Vamos ouvir. E solicito descenso inmediato Lima-Mai-India 2933. Lima-Mai-India 2933. Pode você efectuar o viajo agora por a direita para iniciar o descenso? Tinha os tránsitos a uma milla por debaixo de você. Tránsitos na vista, no é o factor, e solicitamos incorporar a uma vez localizados. E aí? Capitão, você tem 210. Percebam aqui como a situação dele degradou, como se fala, rapidamente. Ela chama a atenção, a controladora, para o fato de ele estar muito alto quando ele quer descer. E que ele tem um avião voando perto dele embaixo. O comandante da Lâmia, pela primeira vez, ele parece assertivo. Ele parece muito claro na voz dele que ele está, sim, precisando sair dali o mais rápido possível. E ele diz negativo, eu não vou cumprir a sua instrução. A instrução dela é para ele se arrumar na órbita, como se fala, e procurar o curso do localizador. Essa é uma palavra aeronáutica. E ele está preocupado o tempo inteiro com isso. O curso do localizador não é outra coisa, perdoem os amigos aeronáuticos de eu falar assim, do que a reta final para o pouso. O Lâmia joga, é jogado o avião para baixo. E nós vamos, então, para o terceiro trecho, onde vocês vão notar como o piloto está perdido. E ele é obrigado a pedir orientação à torre sobre como chegar a esse curso do localizador, a reta final para pousar. Vamos lá. O Lâmia egó Lanka, O Lâmia em 1923 está em me falla total, elétrica total, e combustible. Está livre e intervalado a Lluvia sobre os terrestres de mamá em 1923. Bombeiros alertados. Vectores, senhorita, vectores em me falla. O radar se perdiu, não o tenho. Não te tive que ir rumuz agora. Está bom, con rumbo 360, 360. Pessoal, tem um monte de informação aqui de uma vez só. Eu vou me concentrar na principal, que é a questão da navegação. Ela demonstra claramente que a tripulação perdeu o controle da situação. Eles não sabem exatamente em que altitude estão, não sabem exatamente onde estão e pedem desesperadamente ao controle que diga onde eles estão. É o que o controle faz. O controle inicialmente tem dificuldades em localizá-los no radar e depois os localiza. Eu vou chatear vocês um pouco com toda essa parte gráfica da carta, porque é necessário que vocês entendam o que está acontecendo naquele momento.